Na conta, gravando Eu perdi a tancelha Alô pessoal Eu perdi a tancelha, eu vou Canal do Tunuque do Recanto, de onde? Babix E a Pix, mata aí Direto do Babix Não sei o nome de vocês, não peguei o nome de vocês O que é o nome do Tunuque do Recanto? Canal do Tunuque do Recanto Eovane, Recanto da Zemba, 408 Daniel ali, 308 Breno, 308 E Juan, 308 Que tá aqui Aparece a inverdinha aí É o canal Tunuque do Recanto Direto do Mixpa Ao vivo É o Mixpa Mais um pouco Tá rolando a partida Valendo 50 conto, viu? Bora cabeçauro Aquele ali, ó De jaqueta preta É o Breno Vum cabeçauro Tá rolando a partida Vai aí, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 fraud Trat vida quem me dá e aí o pa o e aí O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. O canal Tudo Dias do Recanto, direto do Mixed Bar. Vem devagarzinho, viu? Vem devagarzinho, viu? Devagarzinho. Vem devagarzinho. Este é o Mixed Bar. Recanto das Remas. O canal Sinuque do Recanto. Centoол Dias do Recanto, direto do� places, direto do inevitable 332-640-650-640-630-6101-1320-650-6 первый wag Lets do Recanto, direto do pistol cogendo sobre a 1 01 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 E Kir pra tendo 후, direto do alvo Murray Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Ui, nossa Quer ir filmando? Descepcionado Uh, dota, bota Vem danserfield Vem danserfield Vem danserfile ระ dugues Vem danserfield Ó, a doce tem aqui, né? Fala assim, Fala aqui. Vem na doce, vem na doce. Fala, vai lá. O respeito de história é o vagabundo. Fala, ó. Esse respeito de história, vai, bate na mesa da doce, devagar. E a partilha tá difícil, hein? Oh, meu sorte, hein? Deu sorte, deu sorte. Foi cagado, foi cagado. Essa é a pãe. Isso aí. Bateu no lipo agora, hein? Ninguém vai entender, velho. Acabou o jogo. Mas eu nem dei, filho. Tem uma cara de relax. Caralho, velho. Ó o jogo, ó o jogo difícil, hein? Ó o jogo, ó o jogo. Bota doce e volta na doce. Um piado que é o outro, viu? Não é nada. Olha lá o filho do recanto. Vai, moleque! Vai, moleque! Volta, volta, volta! A gente grama! Sentido de show. Vai ficar na boca, ô! Vai ficar na boca. No meio. Até ele vai! No meio. Aí pronto. Só o tio vai dar a seguinte, por favor. Puxando pra cá Puxando pra cá Correu Correu Olha o jogo O jogo continua, hein Ô amigo Esse jogo tá difícil, hein Dez minutos Nossa senhora, vai ter corte aí, viu Não, não Opa, quase que acertava Mas ainda defendeu, hein Deu sorte, hein Caramba, achei que agora morria Achei que agora morria Não, prega o meu Dá pra aqui Opa, quase que acertava Não, vai escutar Não, escuta Não faz isso comigo, não É, agora não cai mais não, hein Agora não cai mais não Acabou Canal, tudo que é do recanto Vai no celular, vai Quase erra Caiu Caiu Quer falar alguma coisa? Ao vivo Pra não dar o senhor aqui no recanto Então, seja isso aí Tchau Tchau Tchau